O Ministério Público recomendou o arquivamento da ação que tratava do triplex, do recebimento do triplex e de reforma do triplex como propina para o ex-presidente Lula, porque a ação prescreveu. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro. O Lula dá entrevista por aí, principalmente fora do Brasil, dizendo que foi absolvido. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do dia. Sempre importante, fundamental a gente ressaltar. Lula não foi absolvido em processo nenhum. A absolvição é quando o judiciário analisa as provas que existem contra você, você passa por uma denúncia do Ministério Público e o judiciário chega na conclusão de que você é inocente. Isso é uma absolvição. Isso nunca aconteceu com o Lula. O que aconteceu agora, nesse caso, é a prescrição. A prescrição é quando passa-se o prazo em que você pode ser punido por aquele crime que você cometeu. Quando o Estado perde o direito de te punir porque demorou demais. Vamos discutir esse assunto nesse vídeo. Claro, logo depois, logo depois que você perder o prazo decadencial, aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. E lembrar que o manual, que inclusive trata sobre o Lula e as provas contra o Lula, o manual de debate já está aí à venda. Você que quiser ler mais, eu fiz o manual com capítulos independentes, né? Que você pode começar a ler por qualquer capítulo justamente para você ir direto nos temas que te interessam. Então, se você quer ir direto na parte do Lula, você pode ler direto a parte do Lula porque um capítulo não depende do outro para fazer sentido. Muito bem, né? Então, o primeiro ponto a ser ressaltado é que o Lula não foi absolvido. Ele não foi considerado inocente. O que houve foi a prescrição, né? Quando a gente chama, né? No direito, o Estado perde o ius puniendi, o direito de punir, o direito de aplicar a lei contra você porque ele demorou demais para aplicar essa lei. Agora, todas as provas continuam existindo. O fato de que o Lula recebeu o triplex como propina continua sendo verdadeiro. O que houve é apenas uma questão processual. Agora, o que eu tenho visto algumas pessoas dizendo é mas também, né? A Lava Jato foi lá, julgou no foro inadequado, né? O foro, o que é o foro? O foro é onde você é processado, né? Então, a discussão do processo do Lula é não, ele devia ser processado em Brasília ou ele devia ser processado em Curitiba, né? A vara de Curitiba tinha a competência legal, né? Ela tinha, estava sob a sua jurisdição ela poderia decidir sobre o caso do Lula. E falar, ah, se a Lava Jato tivesse mandado para Brasília em primeiro lugar o processo teria ocorrido o Lula teria sido denunciado, condenado e não teria nenhum questionamento sobre o território. Mas, então, uma das primeiras coisas num processo, né? que é definido é qual é o território, né? Qual é a vara? Qual é o foro competente para julgar aquele sujeito? E essa questão foi arguída, foi apresentada pela defesa do Lula essa questão do território, da competência para julgar o caso logo no início do processo, porque faz sentido é no início do processo que você precisa saber, olha é essa vara mesmo que é a competente, que é a responsável por julgar esse caso ou não é? porque se não for, não faz sentido o processo sequer começar a rodar naquela vara porque ele vai ser declarado nulo, né? não vai gerar efeito nenhum você vai ter que recomeçar em outro lugar, em outra vara, em outro foro muito bem. Vamos lembrar, né? Por que que o caso do triplex foi parar em Curitiba? Ele foi parar em Curitiba por um fenômeno jurídico, né? Chamado de conexão, né? Conexão é quando um crime está relacionado ao outro, né? A competência, né? De analisar, de julgar os casos relativos ao petrolão, né? Era de Curitiba Essa questão do petrolão, do cartel das empreiteiras está diretamente ligado ao Lula receber, né? O triplex ali da OAS e justamente por isso o julgamento ocorreu na vara de Curitiba Então, esse fenômeno da conexão, né? Um crime relacionado ao outro define, né? É um dos critérios pra você definir a competência onde o crime vai ser julgado Essa questão foi apresentada pela defesa do Lula, então de que não seria a vara de Curitiba, seria a outra e foi julgado, né? Na primeira instância, né? O juiz entendeu que ele sim tinha competência pra julgar aquele caso Foi pra segunda instância, foi pro TRF O TRF entendeu também, que acho que é o TRF 4, salvo engano Não tenho certeza, mas o TRF, muito provavelmente o TRF 4 Entendeu que sim, ela era aquela vara responsável por julgar aquele caso O STJ, superior tribunal de justiça, entendeu a mesma coisa O STF, e aqui eu peço a atenção de vocês O mesmo STF que depois entendeu que o juiz, que o Moro, né? Que é a 13ª vara de Curitiba, era incompetente para julgar o caso Foi a mesma que julgou a competência pra julgar o caso logo no início do processo Ou seja, o que faz, o que fez o Supremo mudar de ideia, né? Peraí, primeiro você entende que sim, aquela é a vara competente Depois você entende que não, por quê? Mudou alguma coisa territorialmente? Mudou alguma coisa materialmente no processo? Não, não teve nenhum fato superveniente que justificasse a mudança da competência Pra julgar o caso do Triplex Porque o caso do Triplex tinha conexão com os crimes investigados pela Lava Jato O Petrolão, por quê? Porque a OAS era uma das empreiteiras que, membro do cartel, né? Que basicamente sequestrou, né? Licitações, sequestrou, fez um rodízio ali de licitações, né? Pagando propina pra garantir isso com os seus parlamentares Com a sua base política Então, um crime tá relacionado ao outro, né? O benefício dado pelo poder público, pelos políticos do PT, do PP e do MDB A esse cartel de empreiteiras Tá diretamente ligado a um sítio pago em propina para o Lula Reformado para o Lula E, aliás, as provas em relação ao Triplex Eu já apresentei em vídeo aqui no canal Os extratos, as conversas O fato de que mais nenhum membro do consórcio, né? Daquele, do Edifício Solares Tinha acesso ao prédio A visita do Lula com o Léo Pinheiro pro Triplex Da Marisa indo pro Triplex Depois os funcionários trocando mensagem Falando, olha, precisamos fazer essa reforma do Triplex Para o chefe, para o Lula Enfim, diversas provas que foram coletadas ao longo do processo E mais um ponto, que é um privilégio Que eu já falei sobre isso em outro vídeo E falo também no meu livro, né? Quem quiser ver o meu livro Meu livro tá organizado diretamente em capítulos independentes Que é pra você poder pegar o livro E ir direto pro assunto que te interessa Um capítulo não depende do outro pra fazer sentido Então se você quiser ir direto no capítulo do Lula Você pode ir pro capítulo do Lula E você vai ver que o Lula foi o único privilegiado E eu desafio aqui qualquer um A mostrar qualquer outro caso Em que a mesma matéria foi reanalisada em habeas corpus Tantas vezes como o caso do Lula Cinco ou seis vezes Na maioria das vezes O Supremo sequer julga uma vez o habeas corpus Ele fala, olha Não tá na minha competência julgar esse habeas corpus Porque não tem matéria constitucional aqui Então fica lá Fica, mantém a decisão do STJ Ou mantém a decisão da segunda instância No caso do Lula Não só ele é uma dessas exceções De habeas corpus que o Supremo julgou Como é uma exceção excepcionalíssima De habeas corpus Que o Supremo já tinha julgado E julgou novamente Quatro, cinco, seis vezes Um sujeito que se diz perseguido politicamente Mas é um dos mais privilegiados No processo da história do país Ou seja É proposital você anular o processo Você declarar a anulidade do processo Numa fase tão avançada Porque você sabe Que como o Lula é idoso O prazo prescricional corre pela metade Ou seja Se eu demoraria dez anos Olha, o Estado tem dez anos Para me denunciar, me investigar e me punir Se ele não conseguir nesse prazo Eu estou livre Porque o Estado foi incompetente E eu estou solto Tenho direito ao esquecimento E etc e tal Agora, se eu sou idoso Em vez desses dez anos Eu estou usando o número hipotético aqui Não é o do caso do Lula Em vez desses dez anos Então vai correr por cinco anos Porque eu já estou aqui No bico do corvo Já estou para morrer Então o prazo precisa correr pela metade É isso que diz a nossa legislação Na minha avaliação até Crime contra a administração pública Deveria ser imprescritível Por causa Em razão do dano Do interesse público Envolvido no processo Não é um crime cometido Contra um particular Não é um dano Que eu estou causando Algum agente privado É um dano Que eu estou causando A sociedade inteira E muitas vezes Um dano Que leva vidas Um dano Que prejudica Para sempre A vida de milhares e milhares Em determinados casos Milhões de pessoas E por isso Deveria ser imprescritível E inafiançável também Que é para o sujeito Que é pego Num caso em flagrante O deputado Para quem não sabe Só pode ser preso Em flagrante de crime inafiançável Vários crimes Contra a administração pública Não são inafiançáveis Então o sujeito é pego Com a boca na botija Mas não pode ser preso A polícia tem a prova Tem um vídeo mostrando Que o cara está lá Roubando a administração Mas ele não pode ser preso Porque não é crime inafiançável Enfim Tudo isso para dizer Que Primeiro O Lula não foi absolvido Segundo Foi uma questão processual E casuística O Supremo Tribunal Federal Esperou o processo Chegar no ponto Que está Para mudar Sua própria decisão Todas as instâncias Primeira e segunda Instâncias superiores Já tinham decidido Que a vara de Curitiba Era competente Se houvesse incompetência Ela deveria ter sido reconhecida Logo no início do processo Quando foi questionada Pela defesa Não depois do Quinta e sexta análise De habeas corpus Que sequer a nossa legislação Prevê essa possibilidade Do Supremo analisar Materialmente O que está acontecendo No processo Via habeas corpus Muito menos Reanalisar Materialmente O que está acontecendo É importante Que todos vocês Saibam disso Tenham a fundamentação Que quando vem um petista Folgar para cima de vocês Está vendo Não sei o que Eu votei no professor Vocês votaram No miliciano Vocês são os monstros Não sei o que A culpa de vocês Está acontecendo no país É sempre bom lembrar Sempre bom lembrar Que uma das razões Da ascensão do bolsonarismo É o fato de que o PT Fez o governo mais corrupto Da história do país E não existe Continuidade processual Que acabe com as provas E com os fatos Dos crimes Que o Lula cometeu Que acabe com as provas Que acabe com as provas Que acabe com as provas